Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demócles Rocha aqui com vocês. Antes de começar este vídeo, eu quero fazer uma recomendação para você que quer aprender física para o Enem, para vestibulares, ok? Conheça o canal Assim é Fácil do meu amigo Giovanni Pessoa. O link para o canal dele está no card aqui e também no primeiro comentário deste vídeo. Vá lá no canal dele e diga Eu vim aqui por causa da indicação do professor Demócles Rocha. Eu vou ficar muito feliz. Vale a pena conhecer o canal Assim é Fácil para você que quer aprender física. Vamos ao vídeo. 365 dividido por 5. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. 365 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. É importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Vamos recordar a tabuada do número 5? 0 vezes 5 é 0. Nenhuma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 é igual a 15. 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. Agora 6 vezes 5 é igual a 30. 7 vezes 5 dá 35. E 8 vezes 5 é igual a 40. Finalmente, 9 vezes 5 é igual a 45. Começamos olhando para o primeiro algarismo. É um 3. Como 3 é menor do que 5, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo. Forma-se o número 36. Como ele é maior do que 5, já dá para começar. Começamos fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 36 sem passar? Professor, 7 vezes 5 dá 35. 8 vezes 5 dá 40. 40 passa. Então, vamos ficar com 7. 7 é o primeiro algarismo do quociente. 7 vezes 5 é igual a 35. Eu escrevo 35 abaixo do 36 e realizo uma subtração. 36 menos 35 é igual a 1. Até porque 35 mais 1 dá 36. Após uma subtração, nós baixamos o algarismo que vem em seguida. É esse 5 aqui. Forma-se qual número? Aí, forma-se o número 15, professor. Depois de baixar um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 15 sem passar? Professor, pode dar igual a 15? Pode sim. Só não pode passar. Então, o número é o 3, professor. Muito bem. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 5 é igual a 15. Escrevo 15 abaixo desse 15 aqui. E realizo uma subtração. Dessa vez, professor, é uma subtração muito fácil. Porque 15 menos 15 é igual a 0. Exatamente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, como não sobrou mais nada, então acabou. Vamos anotar. Como o quociente é um número inteiro e o resto é 0, podemos dizer que 365 é divisível por 5. 365 dividido por 5 dá 73 e não sobra nada. Na divisão de 365 por 5, o quociente é 73 e o resto é 0. Se você multiplicar 5 vezes 73, pegar o produto e adicionar a ele 0, vai ver que o resultado é 365. Em outras palavras, 5 vezes 73 já dá 365. Vamos treinar o cálculo mental. Como poderíamos fazer esta divisão utilizando apenas o cálculo mental? Podemos proceder da seguinte maneira. 365 é o número que queremos dividir por 5. Então nós quebramos o 365 em uma soma de parcelas facilmente divisíveis por 5. Nós podemos fazer isso da seguinte maneira. 365 é o mesmo que 350 mais 15. Ok? É realmente a verdade, professor. 350 mais 15 dá 365. Essas parcelas são facilmente divisíveis por 5. Por exemplo, 350 dividido por 5 dá 70. Como é que eu sei? 35 dividido por 5 dá 7. Então, 350, como tem um zerinho a mais, dividido por 5 vai dar 70. O 7 com o zerinho do lado. Agora, o 15 dividido por 5 também é fácil. Você sabe que 15 dividido por 5 é igual a 3. Então o resultado vai ser 70 mais 3, isto é, 73. Então você poderia proceder dessa maneira apenas pensando. Eu estou escrevendo aqui porque eu estou explicando. Mas se você tiver um controle, um domínio sobre a tabuada do 5, você poderia fazer essa divisão apenas com cálculo mental. 365 dividido por 5 dá 73. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Quer continuar praticando? Então divida 415 por 5. Quanto que dá? Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.